A exposição foi montada em colaboração com o arquivo, tem seis núcleos, começa com 1574, que é o primeiro documento que certifica a presença de um estudante brasileiro em Coimbra e vai até 1986, quando a Universidade de Coimbra fez doutor Honoris Causa, o então presidente do Brasil, o doutor José Sarney. Pelo meio tem literatura, tem geografia, tem peças do museu académico, tem, por exemplo, ali ao fundo a guitarra do introdutor do fato de Coimbra no Brasil, Lucas Junou. A Universidade de Coimbra tem relações intensas com muitos países no mundo, mas o país com quem tem relações mais fortes é decididamente o Brasil. E por isso a Universidade de Coimbra decidiu mostrar relíquias, algumas são mostradas pela primeira vez, que tem em depósito, tanto no arquivo como na sua biblioteca geral, revelando a presença do Brasil na Universidade de Coimbra ao longo dos séculos. Entre 1574 e 1910, houve cerca de 3 mil estudantes brasileiros em Coimbra. A Universidade de Coimbra A Universidade de Coimbra A Universidade de Coimbra A Universidade de Coimbra Legenda por Sônia Ruberti